Unimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus Nós reunimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus Unimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus Senhor Adorar ao rei Jesus Senhor Eu vim para adorar-te Vim para gostar-me Eu vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Com o rei Jesus Senhor Eu vim para o rei Jesus É invencível E me falá É invencível E me falá É invencível Hoje está sempre reina Que teu é o reino Que tu é a glória Que tu é a glória Que tu é o reino Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Que tu é o reino 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 Deixou o céu para buscar-nos Ele veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Algo maravilhoso é Algo maravilhoso é O nome de Deus Algo maravilhoso é O céu te adora Quando o meu pai adora O meu Jesus que está Te virei É que se mexe meu É que se mexe meu É que se mexe meu E tem o amor E tem o amor É que se mexe meu Fica aí, senhoras e senhores Pra te adorar, eu vivo 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 Não há nada, nada melhor Não há nada Não há nada melhor Não há nada Não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada melhor A vergonha e glória O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Aplausos agora do Senhor!